Vocês vão a muitos lugares. Eu me lembro de um tempo em que íamos a um lugar. E o que eu disse pra... você. Parece que foi ontem. Vem cá, quero te falar uma coisa. Sabe o que tem lá fora? Um mundo. Você vai ser parte dele um dia. É. Vão aprender com ele todo dia. Vão cometer erros e fazer bons amigos. E mesmo que pareça que o mundo faça de tudo pra dar lições duras a vocês, é o mesmo mundo que deu uma família e amigos a vocês. Vão entender que o mundo também vai proteger vocês. Você vai entender que o mundo também vai proteger você. Garoto conhece o mundo. Agora eu saquei. Toca aqui. Isso, me dá um abraço. Vocês querem entrar agora? Topanga! Topanga! Sou eu! Garota conhece o mundo. Agora eu saquei. Topanga! É. Topanga! Sou eu. E tá aberto? Tá. A gente não vai sair daqui. Depois de vocês conhecerem o mundo um pouco, a melhor coisa que acontece é descobrir o lugar ao qual vocês pertencem. Já descobrimos. Agora é a vez de vocês. Mundo grande. Mundo grande. E agora é nosso. As pessoas vão entrar e sair das nossas vidas. E quem sabe onde vamos parar? Quem sabe se as decisões que tomarmos vão estar certas ou não. Me promete isso. O quê? O tempo e a distância não tem poder sobre nós. Nós vamos estar juntas enquanto a gente viver. Trovão. Raio. Feito.